Bem-vindos a esta grande prémia de Portugal do Campeonato de Mundos de Fórmula 2. É uma mais-valia porque é uma envolvência a nível nacional e internacional, é onde efetivamente vamos receber milhares de pessoas aqui na Albufeira da Pala. Em condições naturais fabulosas, é uma das melhores pistas em que eu já competi pelo mundo inteiro e esta é de facto uma pista espetacular. Esta prova é uma prova muitíssimo importante para o país, Portugal sabe organizar bem. Vaião, para mim a melhor pista do mundo. Vaião é mítico, é o interior, é uma aposta no turismo. Os espectadores que vêm de todos os lados do mundo, verdadeiramente toda a gente diz eu gosto da motonáutica, a motonáutica é que é fixe. Foi espetacular mesmo, adorei. A adrenalina está nas curvas, é uma coisa do outro mundo. Não matou-me. As expectativas hoje são muito elevadas, por aquilo que me parece até o São Pedro resolveu mudar de ideias e perceber que era melhor deixar a traboada para amanhã. O pratei foi bem, eu só estava lá para testar alguns primeiros, só para sentir a bota e warm-up. Muito emocionada, sim. Este é um lindo lugar para cairar. E é um bom organizador. Eu acho que todos gostam de vir aqui, ano depois ano. Vou fazer o que eu posso fazer no curso, ver se se eu posso subir para o palco. Vamos ver se que tudo pode acontecer lá. Não há segredo. O barco está perfeito. Eu estou perfeito e a equipe está perfeito. Então, nós temos que ir para o primeiro. Vai ser até a última, vai ser até a última. A Pequenata é muito espetada e eu vou disputar com eles a medalha de prata no Abodardo. É muito importante para nós, não só por causa da parte desportiva, competitiva, do espetáculo. Temos um evento de nível mundial, porque se traduz também na promoção, pela positiva, mais de que vai é um do nosso território, do Douro Verde, do Douro Internacional, do Douro Património Mundial, que contribuem para a sustentabilidade destes territórios. ...